A girafa entrou na lista de animais ameaçados de extinção. Pois é, a população de girafas no mundo caiu 40% nos últimos 30 anos. O levantamento apresentado no México aponta que são menos de 100 mil animais dessa espécie soltos na natureza. Grande girafa. É do tamanho daquela árvore. Mega gigante. É verdade, né? Não tem como não ver. Ela não consegue se esconder. Bom, se esconder no zoológico, não. Mas na natureza, ela não está protegida como se imagina. E hoje foi assunto nas turmas que saíram para lições práticas. E quando o filhote nasce, o que ele tem que fazer? A primeira coisa. Aprender a... Aprender a andar. É da natureza dos animais. Agora, se defender da agressão humana, não está sendo fácil. Hoje no mundo, existem menos de 100 mil espécies desse tipo. Não em zoológicos, claro. Mas soltas na natureza. No caso das girafas, os fatores que mais contribuem para o declínio acentuado na população é a caça, conflitos civis, perda de hábitat. O sinal na conferência do México vem como um alerta vermelho, diante de um problema mundial, que fala de ameaças ao fim de uma espécie, para que elas, as girafas, não nasçam só assim. Eles são filhote. Alegria de pelúcia não vale. Tem que ser de verdade. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti